Fala galera, sejam bem-vindos ao Aretê Jus, está começando o sexto episódio do Código Penal e hoje nós vamos dos artigos 110 até o artigo 128, tudo atualizado com a lei 14.344. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? A prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial, data anterior a da denúncia ou queixa. Parágrafo 2º. Revogado. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Inciso 1. Do dia em que o crime se consumou. Inciso 2. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste código ou em legislação especial. Da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Galera, a redação dada pela lei nº 14.344. Fiquem espertos com os seus vadimecos, com o seu material aí. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória e recorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste código, a prescrição começa a correr. Inciso 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá. Inciso 1. Em dois anos quando a multa for a única combinada ou aplicada. Inciso 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. E, inciso 4. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passado em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Artigo 117. No curso da prescrição, interrompe-se. Inciso 1. Pelo recebimento da denúncia ou queixa. Inciso 2. Pela pronúncia. Inciso 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4. Pela publicação da sentença ou acordam condenatórios recorríveis. Inciso 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime, nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo. Estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Perdão judicial. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Parte especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Seu agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 sexto a 1 terço. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido. Inciso 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Inciso 2. Por motivo fútil. Inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo. Comum. Inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impulsivo, a defesa do ofendido. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena. Reclusão. De 12 a 30 anos. Feminicídio. Inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Inciso 6. Inciso 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até ao terceiro grau, em razão dessa condição. Inciso 8. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Pena. Reclusão. De 12 a 30 anos. Homicídio contra a menor de 14 anos. Novidade, hein galera, da Lei 14.344. Inciso 9. Contra a menor de 14 anos. Parágrafo 2. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve. Inciso 1. Violência doméstica e familiar. Inciso 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º B. A pena do homicídio contra a menor de 14 anos é aumentada de. Inciso 1. 1 terço até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Inciso 2. 2 terço se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, conje, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3. 2 terço se o crime for praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1 terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1 terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1 terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena de feminicídio é aumentada de 1 terço até a metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2. Contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do capítulo do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar de auxílio material para que o faça. Pena. Reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código. Pena. Reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se dá automutilação resulta morte. Reclusão. De 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. Inciso 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou, por estes, é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra o menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra o menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste código. Artigo 123. Infanticídio. Artigo 123. Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena. Detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro em lho provoque. Pena. Detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém à morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio e hoje nós tratamos no episódio 6º dos artigos 110 até o artigo 128, devidamente atualizado com a lei nº 14.967. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, meus parabéns e não se esqueçam de acessar a descrição do vídeo para acessar o nosso site www.aritjus.com.br e também de acessar os nossos grupos de WhatsApp e Telegram e também de adquirir os nossos cursos para o Exame Nacional da Magistratura, o nosso curso de Processo Civil e o nosso curso de Humanística e os nossos e-books de temas de repercussão geral e temas de recursos repetitivos. Galera, é isso aí. Um forte abraço. Bons estudos. Até a próxima e tchau. Tchau.